É isso aí, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui com ela, a nossa Barbie. E hoje ela veio conhecer, ó, Bia House. E galera, parece que vai ser hoje, viu? E aí, conta pra gente. A minha expectativa tá forte, viu? Porque eu tô louquinha pra entrar aí e mostrar o que eu sei fazer, porque você me ensinou a dançar. É isso aí, seguidores. Acompanhe tudo pela produtora, mas não foi eu que ensinei, não. Foi Deus. Você já tinha o dom, viu, bonita? É, Deus usou você pra me ensinar a dançar e eu aprendi. Sou muito feliz com a minha dança e logo, logo estarei lá dentro mostrando. Então, galera, até daqui a pouco. Deixa o sol baixar e a lua subir, que daqui a pouco vocês vão ver a dança de doutor Rei Serginho e doutora Barbie. Um abraço, galera!